A CIDADE NO BRASIL Meu amor, você não tem motivo pra não ser feliz Ninguém vai te querer do jeito que eu te queria Você já está cansada de saber Meu amor, se entregue pra deixar meu coração em paz Promete bem baixinho, não me deixe mais Se não, como é que eu faço pra viver? Pense em mim Em tudo que eu senti Se você me deixar Eu faço qualquer coisa pra você ficar Do jeito que eu sempre imaginei Pense em mim Como é que eu vou viver de novo a solidão Você conhece bem esse meu coração Mas nunca vai saber Como eu te amei Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz Essa vida é com você Eu quero me ver feliz Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz Nessa vida é com você Que eu quero ser feliz Pense em mim Em tudo que eu senti Se você me deixar Se você me deixar Eu faço qualquer coisa pra você ficar Do jeito que eu sempre imaginei Pense em mim Como é que eu vou viver de novo a solidão Você conhece bem Você conhece bem esse meu coração Mas nunca vai saber Como eu te amei Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz Eu quero ver que ainda me ama Eu vou viver de novo a solidão Eu vou viver de novo a solidão Eu vou viver de novo a solidão Se eu te rusher Eu vou tentar